Bom, hoje a gente está aqui para fazer essa homenagem a dois grandes homens que batalharam bastante pela criação do Comitê Piabanha. Eles têm a sua história ligada ao comitê. Eles estavam sempre em busca de um ambiente melhor, de água mais limpa, para garantir que a gente tivesse esse recurso tão precioso para todos. Então são grandes homens que deixaram um legado imenso. Eles eram atuantes no comitê desde a sua criação. Então são pessoas que realmente batalharam para que o Comitê Piabanha existisse. E batalharam também pelo que eles acreditavam, pelo que eles acham justo. E sempre buscando trazer pessoas jovens para o comitê e buscando levar o que eles tinham de melhor para a gestão das águas. Então acho que são pessoas incríveis que estarão sempre com a gente e nos guiando nessa luta pela qualidade das águas, pela qualidade de vida no ambiente do Comitê Piabanha. Falar do Porto e do Polo é falar do Comitê Piabanha. Eles representam a luta pela questão ambiental há muitos anos, não só nos municípios de Teresópolis e de Petrópolis, mas na região como um todo. Mas a defesa pelas águas, eu acho que é um tema no qual os dois se dedicaram boa parte da sua vida. Dessa forma, eu acho que, embora seja num momento de tristeza, mas é uma homenagem muito justa àqueles que dedicaram parte de sua vida a fazer um mundo melhor. E nada melhor do que isso, do que ter um órgão gestor das águas. Desde a sua criação, eles estavam envolvidos nessa questão. Então, eu prefiro falar dos pontos em comum dos dois. Os dois eram pessoas muito incisivas naquilo que acreditavam, naquilo que defendiam. O Porto e o Paulo representam, então, essa firmeza na defesa do meio ambiente, é defesa de propósito, defesa de caráter, firmeza de propósito e de caráter, e principalmente na crença de que estavam trabalhando para deixar um mundo melhor para as futuras gerações. O Paulo, quando eu trabalhava no Parque Estadual dos Três Picos, ele acabou indo ser o diretor de desenvolvimento florestal do antigo Instituto Estadual de Floresta. Então, a gente trabalhava muito próximo em programas de reflorestamento, em programas de fomento a propriedades privadas, a recuperação de áreas de preservação permanente. Eu conheci o Porto trabalhando, apoiando ali o Conselho do Parque, junto com a CEDAI, no período que ele trabalhava lá na CEDAI. Trabalhou muito com a gente também, mais ou menos na mesma coisa, em busca de recuperação de nascentes, em tratamento de esgoto no entorno do Parque Estadual dos Três Picos. E aí acabei indo também, durante um período pequeno, assumindo a presidência do Comitê de Bacia. E aí a gente conseguiu trabalhar junto. Então, assim, eu acho que é uma pena, uma perda muito grande que a gente teve aqui na região, tanto Petrópolis quanto Teresópolis, porque são duas pessoas que sempre militaram, sempre trabalharam em prol de uma sociedade mais justa, e mais justa, mas com foco no meio ambiente. Não é uma coisa fácil falar de dois amigos muito queridos que forem embora. Ainda eu não aceitei. Não preciso nem dizer, né? Não aceitei, não. João, fazer muita falta na minha vida E para o nosso Comitê Pia Banha. Amigos de luta. Paulo, amigos de uma vida toda. E Porto, que conheci nos embates Pia Banha, mas que também se tornou um grande amigo. Eles foram fundamentais para a criação do Comitê, para a sua evolução, para o seu desenvolvimento. E temos agora a obrigação de, em memória deles, levarmos esse Comitê e realizar tudo aquilo que eles sempre se propuseram, que eram metas a serem atingidas pelo Comitê Pia Banha. Nossos jequitibais estão plantados. E, cada vez que eu olhar para o céu, vou ver mais duas estrelinhas que farão sempre parte da minha história e da nossa história do Comitê Pia Banha. Um beijo enorme para o Paulo e para o Porto, para as famílias e para todos nós que ficamos mais tristes com a falta deles. São dois ícones do Comitê. São pessoas que foram fundamentais na vida do Comitê, de fazer acontecer. O Paulo mais ainda. O Paulo Leite pegou aquilo do não-Comitê e transformou no Comitê. Porto também segurou suas ondas no Comitê. Na época que a gente precisava de uma ajuda, o Porto é médico, estava lá, firme e forte, segurando a barra do Comitê como presidente e sempre participando no que podia. Enfim, pessoas excepcionais que aquela garra, aquela força de vamos que vamos que vai acontecer. O Paulo Souza Leite eu já conhecia desde a minha juventude. Nós somos colegas da família, se conheciam. E eu vim trabalhar com ele na prefeitura. Enfim, ele era o meu guru quanto às questões ambientais. Ele era um ambientalista sem fechita e isso me agradava muito. Ele tinha uma visão muito centrada sobre as questões ambientais. E não vou esquecer jamais dele quando ele explicava a importância das APPs de topo de morro. Ele era careca e ele falava assim a drenagem aqui não funciona. E, nossa, as saudades eternas que eu criei dele. Então, são pessoas que marcarão nossa vida e estarão sempre presentes no Comitê Peabanha. Eu só tenho a agradecer a eles e eu tenho a lembrança carinhosa dos dois. Olá, eu sou Elisa Araújo. Trabalhei na implantação da bacia experimental do Piabanha e do projeto ABEX. Queria falar aqui da importância do Paulo Leite para o projeto. Quando nós estávamos procurando locais para instalar nosso monitoramento, contamos com a preciosa ajuda do Paulo Leite. Ele conhecia a bacia como ninguém e ele nos ajudou a encontrar os pontos exatamente como a gente precisava. locais representativos, com segurança e que pudessem refletir no projeto, na pesquisa, o que a gente esperava. E era muito entusiasmado, muito interessado e tinha uma disponibilidade incrível para ajudar. A gente vai sentir muita saudade. Paulo, nós guardamos muita saudade de você. Você era um amigo, mais que tudo, interlocutor, porque juntos tivemos longas conversas sobre ecologia. Eu admirava muito o teu conhecimento, minucioso, em todos os temas da ecologia, especialmente da água, se presidia aquele grupo que se ocupava da bacia do Piabanha, se conhecia as matas todas daqui. Você era um homem inflexível, trabalhou no meio dos indígenas, trabalhou no nordeste, na parte seca, trabalhou no sul da Bahia. Então, você era um homem profundamente engajado com a vida, com as regiões e unia o saber teórico profundo com a prática concreta. E por isso nós sentimos muito a sua falta. É, Paulo. E você vai continuar sempre presente. Eu espero que você sempre esteja iluminando com o teu saber e com a sua prática, a sua gentileza, a sua vontade, o teu despojamento, mas ao mesmo tempo uma presença forte que nos dava segurança. Eu, quando olho o meu jardim aqui em casa, o nosso jardim, eu vejo em muitas árvores, em muitas plantas, a sua presença. Então, eu sou expositoria, a sua esposa do Porto. Nós éramos casados há 36 anos e 8 meses. E esse momento, para mim, está sendo, assim, muito, muito bom, muito feliz, porque eu tenho certeza que ele está lá de cima olhando isso tudo e sorrindo bastante, porque ele era apaixonado por esse comitê e as minhas filhas cresceram, né? Assistindo o comitê e a banha, sempre ouviam falar, né? E nós temos três filhas, uma de 36, uma de 34 e uma de 24, né? Que está aqui para a gente. Fez questão de vir, faltou o trabalho para poder vir, na homenagem ao pai, porque elas cresceram dentro de tudo isso, esse amor dele pelo comitê. e tem até uma parte interessante que um dia a gente teve que criar uma senha para a nossa casa da internet e a minha filha mais velha falou logo, já sei a senha, vai ser piabanha. Então foi assim, elas cresceram vendo tudo isso, né? Então, assim, é um momento que, com certeza, o Porto está, assim, muito feliz. O sofrimento é muito grande, né? A perda foi muito grande para todos nós, para mim e para a família muito maior. Mas é isso, ele era um apaixonado pelo comitê. Eu sempre falava para ele dar um tempo, mas continuar no comitê, que era uma coisa que ele gostava tanto, né? E é isso, agradeço muito a vocês, tá? Por essa oportunidade que foi assim, me fez assim um dia muito feliz, que eu estou assim, bem ainda triste, né? Mas me fez um dia bem agradável, bem feliz. Bom, a gente está aqui para plantar dojequitibágen, no nome do Porto, outro nome do meu pai, Paulo Sérgio, que foi um dos fundadores do comitê do Piabanha. Meu pai lutou muito pela criação desse comitê. Ele acreditava muito que o comitê era como um parlamento das águas, meio. E... ele acreditava muito na participação popular da sociedade civil, das pessoas, sabe? na vida pública e na sociedade. E ele acreditava que o meio ambiente podia ser o centro disso, de novo. Não o Estado, mas os rios, as florestas, e a luta dele pelo comitê era um pouco essa. Que tendo a fazer as pessoas participarem das águas, dos... do meio ambiente, assim como um todo, né? ver a sociedade a partir do território ambiental e não só da cidade como coisa física, né? Como prédios, como estradas, como ruas, como prefeituras. Ele queria que as pessoas se voltassem para esse lado da sociedade onde elas cuidam, né? Elas zelam pela natureza. então fico muito feliz que é uma coisa que ele sempre quis ser plantado um jequitibá. Ele queria ir em cima dele, né? Que ele pudesse dar força para lá. Felizmente, a gente sabe como é difícil essas coisas, mas ele também entendia disso que seria difícil, então podemos simbolicamente plantar um jequitibá num parque onde ele vai ter uma história para seguir. eu fico muito feliz. Obrigado. Bom, estamos aqui hoje no Parque Natural Municipal Montanha de Teresópolis para prestar essa linda homenagem aos nossos queridos membros José Carlos Lengruberpouc. E estaremos aqui plantando um jequitibá rosa, né? que vai deixar esse legado de vida nesse lugar tão bonito, nessa serra e a gente vai poder lembrar dessas pessoas tão queridas toda vez que a gente passar por esse jequitibá. Música 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 Amém. 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 que a gente fez com o nome, a espécie de vestibar, o nome e a nossa homenagem. Então, gostaria de entregar ao Caimã, uma lembrança do Comitê Piabanha para a sua família. Obrigado. Em nome do Comitê Piabanha, queremos fazer a entrega à filha do José Carlos Porto, a Giovana, desta homenagem, esse pequeno lembrete que vamos entregar hoje, simbolizando o nosso apreço a essa pessoa tão importante para a questão ambiental e para o Comitê Piabanha. Giovana. Obrigada. Por que escolhemos jequitibás para representar esses dois grandes homens? O jequitibá é uma espécie bastante emblemática, porque é uma espécie que cresce muito, ela é majestosa. Os indivíduos podem chegar até 60 metros de altura e até 16 metros de circunferência de tronco. Então, é uma árvore muito grandiosa e que permanece na floresta por muito tempo. Existem registros de jequitibás de até 3 mil anos de idade. E o fato também de ser uma árvore de grande porte, que ultrapassa o docel da floresta, são chamadas as árvores emergentes, fazem com que as sementes desses jequitibás voem a grandes distâncias. São sementes que são dispersas pelo vento. Então, representa também tudo o que eles pregavam, difundiam em termos de germinação, de florestas, de produção de água. Então, essa questão dele ser uma árvore emergente que ultrapassa a floresta, ajuda a dispersar para uma distância maior todos os seus filhos. Então, o jequitibá vem da língua tupi, que representa o gigante da floresta. E tanto Porto quanto Paulo eram gigantes. Então, jequitibás floresçam por aí e tragam essa mensagem de cuidado com a natureza, que eu acho que é o que eles sempre prezaram, pelo cuidado. Então, esse foi o motivo da escolha e acho que não poderiam ter termos escolhido espécies melhores e mais representativas do que os jequitibás. e acho que não é o que eles fariam. E aí Amém. Amém. Amém.